Sangue na urina, inchaço nas pernas e no rosto, náuseas, vômitos, palidez. Infecções urinárias recorrentes e pressão alta estão entre os principais sinais de quem sofre com a doença renal crônica. Milhões de brasileiros são afetados pelo problema que é causado principalmente pelo diabetes, pela hipertensão arterial e pela glomerulonefrite. Inflamação nos rins. É importante assistir o vídeo até o final, e não pule nenhuma etapa porque é muito importante. Um em cada dez adultos brasileiros possui algum tipo de doença renal crônica, sendo que 60% desconhecem essa situação. Por se tratar de uma doença silenciosa, muitos indivíduos só procuram ajuda quando a doença já está no estágio mais avançado. Os problemas que frequentemente prejudicam os rins, tais como a hipertensão arterial e a diabetes, também afetam o coração. Já foi demonstrado que a detecção e prevenção precoce da doença renal podem melhorar os resultados de saúde geral a longo prazo, reduzindo inclusive a doença cardiovascular. Algumas medidas simples são capazes de detectar se você tem doença renal ou risco de ser portador do problema. Basta medir a pressão arterial e pedir ao seu médico para fazer um exame de urina e dosagem de creatinina no sangue. A presença desta proteína pode indicar uma lesão renal em fase inicial. A creatinina é uma substância do sangue que é filtrada pelos rins, por isso, o seu aumento na corrente sanguínea significa que há uma diminuição da função dos rins. Com a dosagem da creatinina no sangue o seu médico pode, por meio de fórmulas simples, calcular a filtração glomerular e verificar se existe doença renal crônica e em qual estágio ela se encontra. Outro ponto importante sobre a doença é que na fase inicial, existe tratamento simples e eficaz, que é baseado em dieta específica e no controle da pressão alta e do diabetes. Além disso, é possível usar remédios para reduzir a eliminação de proteínas pelos rins. As pessoas com maior risco de ter doenças renais são aquelas que têm diabetes, pressão alta, pessoas com doença renal na família, idosos e pessoas com doenças cardiovasculares. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.